um projeto que não pode faltar no portfólio para quem está querendo entrar no mercado o que não pode faltar para quem quer entrar no mercado quer começar, etc o que eu preciso fazer, o que não pode faltar galera, é o seguinte quem está começando no mercado tem aquela ânsia de, ah, eu preciso aprender a tecnologia, preciso aprender a linguagem preciso aprender framework, preciso aprender habilidades, e aí você vai estuda, 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 estuda vai palestra vai palestra não não vai palestra, vai corinthia, não vai palestra não vai em palestra é assim que eu falei, vai palestra e o que acontece a pessoa vai e se enche aparentemente de conhecimento, se enche de conteúdo na verdade, e gente se encher de conteúdo não é igual se encher de conhecimento então o que eu respondi para eles e aqui com um pouco mais de tempo posso elaborar um pouco melhor pessoal, a melhor forma de você aprender uma tecnologia uma linguagem qualquer coisa é fazendo aí você fala pô, mas como é que eu vou fazer se eu não sei fazer exatamente qual que é a questão e aí o ponto que eu respondi ali com o Vitor eu falei o seguinte meu, a primeira coisa escolhe um problema para você resolver tá isso aí o Vitor está falando vai Corinthians isso aí escolhe um problema para resolver tá como é que é um problema ah eu vou criar um cadastro de clientes eu vou criar um sisteminha para controlar minhas finanças eu vou ajudar minha mãe no negócio dela vou fazer um sisteminha para ela meu pai minha tia o vizinho a padaria sei lá vou criar alguma coisa aí legal você tem um problema para resolver você fala legal eu não sei resolver o problema com essa linguagem com essa tecnologia que for tá bom aí sim eu tenho algo a fazer por exemplo esse meu sistema vai ter uma tela de login e aí você quer usar Java por exemplo quer usar Python quer usar Nure quer usar PHP tá como fazer uma tela de login em PHP aí você vai pesquisar você vai achar tutorial você vai achar texto você vai achar um monte de coisa aí você começa a desenvolver o que ah legal fiz a tela de login aí na tela de login pô login não é do nada ele vai acessar um banco ele vai acessar você vai perguntar ah como é que eu acesso o banco de dados usando o X como é que eu faço uma consulta como é que eu faço uma exceção como é que eu faço aqui você começa a ter o que pesquisar você começa a ter algo a ir estudar e pesquisar e se informar melhor e a partir daí você começa ao resolver aquele problema você começa a aprender aquilo que você quer aprender aquilo que você precisa aprender e aí ele está falando lá na pergunta sobre portfólio porque as vezes a gente fala nossa preciso ter portfólio portfólio me lembra sempre aquelas pastinhas com curvas legal só que oh desculpa você está lá fazendo o seu projeto para resolver esse problema beleza o que você vai fazer com isso então você vai publicar isso em algum lugar galera github não sei quantos aqui são iniciantes ou não mas pessoal mais iniciantes às vezes nem sabe o que é um github eu nunca vi hoje ouvi falar github é alguns dizem que é uma rede social até os desenvolvedores porque você tem lá você segue a pessoa você dá um starzinho lá no repositório mas você não quando eu falar de github é basicamente o seguinte é um lugar onde você vai deixar os repositórios de código os projetos que você desenvolve você deixa o github e as pessoas podem ver publicamente o repositório porque é importante você ter esse código no github porque hoje recrutador colegas enfim pessoas aleatórias estão sempre de olho nos githubs dos profissionais então assim eu recebo com frequência pessoas que vêm atrás de mim oferecendo oportunidades ou tirar dúvidas porque viram um código meu no github e eu nem sou das pessoas mais então você foi lá você resolveu aquele problema ou pelo menos começou a resolver aquele problema você pega esse seu código e deixa no github e aí é o seguinte é o feito melhor que o perfeito a primeira versão você não vai gostar tanto vai estar tão legal e aí você vai descobrir um jeito melhor de fazer a tela de login de fazer a consulta de fazer o que seja que for e aí você vai melhorando e aí num segundo momento você tem outro problema para resolver aí você cria um outro projeto e coloca ela também e aí você vai criando talvez seu tal portfólio tá bom pessoal isso funciona muito 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 mais do que você só ficar estudando estudando lendo lendo assistindo assistindo vendo lendo já aquilo então a sua interiorização desse conteúdo é muito maior tá bom só quero dar mais um exemplo desse caso aqui que eu falei muitos conhecem muitas pessoas conhecem um garoto aqui no Brasil que durante muito tempo foi conhecido como Java Boy e é o Pedro Carrillo inclusive eu trabalhei com ele durante um tempo ele começou exatamente assim aos 11 anos de idade ele teve uma uma enfermidade e aí ele ficou internado um bom tempo e naquela tempo de internação que foi muito longo ele tava lá entediado ele pediu pros pais levarem um notebook pra ele e no começo ele ficava lá só na internet e tal e aí ele gostava de jogar ele falou pô será que eu não consigo fazer meus próprios jogos aí começou a pesquisar na internet e chegou até o Java pô dá pra fazer jogo com o Java aí ele falou pô mas eu vou fazer só jogo e aí o que que veio a sacada dele ele falou pô tá aí o pai dele tinha um lava rápido e a mãe dele era costureira aí ele foi e falou tá aí eu vou usar Java pra fazer um sisteminha pra minha mãe controlar as costuras dela e pro meu pai controlar o lava rápido dele e assim ele começou virou palestrante de eventos com 16 anos foi contratado pela Oracle eu acho que ele está na Oracle até hoje hoje ele deve ter 20 anos tá bom então tá aí um grande exemplo disso play hell E aí Legenda Adriana Zanotto